Nova plataforma na internet vai ajudar estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. A Hora do Enem tem dicas, exercícios, videoaulas e planos de estudo de graça. E veja também, Presidenta Dilma afirma que sem estabilidade política não tem crescimento econômico. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Novo avião cargueiro da Força Aérea Brasileira coloca o Brasil na vanguarda da tecnologia aeronáutica. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hora do Enem. Esse é o nome de uma plataforma digital lançada hoje que vai ajudar os estudantes a se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio. A ferramenta de graça vai oferecer exercícios, videoaulas e até testes simulados. O Hora do Enem vai usar a internet e a TV para ajudar os estudantes na preparação para o exame. Quando soube da novidade, Alexandre tratou logo de fazer a matrícula. Ela te dá uma base para você ver o que é o Enem, como você deve se preparar para o Enem, dar aula, dar entrevista, perguntas, você pode tirar dúvidas. O site Hora do Enem já está no ar. Ao acessar o portal, o estudante vai fazer um cadastro indicando qual objetivo quer alcançar, para qual curso quer passar e quantas horas por dia tem disponível para estudar. A partir daí, ele vai receber um plano de estudo feito sob medida. A página conta também com exercícios, resumos e videoaulas, tudo gratuito. Para que o aluno tenha uma ideia de como está a preparação, o Hora do Enem vai realizar quatro simulados. O primeiro, já no dia 30 de abril. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, explica que a iniciativa se junta aos outros programas do governo federal, que tem como meta aumentar o acesso ao ensino superior. Esse esforço de inclusão, de acesso, de permanência, significou, presidenta, que neste ano, quando nós fizemos o Enad, que é o balanço dos alunos que se formaram em 2015, 35% dos estudantes são o primeiro da família que tiveram título de educação superior. Além da internet, também vai ao ar de segunda a sexta, a partir de maio, o programa Hora do Enem. A TV Escola, todos os dias, vai entrar às 18 horas no ar, dando uma aula sobre o Enem, pegando os melhores professores, discutindo questões que são representativas do que vai ser o Enem. Então, nós vamos ter 300 questões ao longo do ano, que vão ser debatidas, explicadas, você faz a solução da questão, explica o que fundamenta e vai preparando os alunos. O ponto fundamental do Hora do Enem é que o programa favorece o acesso dos alunos aos cursos de educação profissional. Dessa forma, o sistema educacional pode alcançar um adequado equilíbrio com todos tendo oportunidades de exercer uma profissão e capacidade de ingressar no mundo do trabalho. O Enem é considerado a porta de entrada para o ensino superior no país. A nota do exame pode garantir vagas em universidades públicas por meio do Sisu, bolsas parciais e integrais em instituições particulares por meio do Prouni e o financiamento do curso superior através do Fies. Durante o discurso, a presidenta Dilma lembrou os diferentes programas de acesso ao ensino superior no Brasil. Foram 1 milhão e 750 mil jovens beneficiados desde a criação do Prouni. No caso do Fies, nós beneficiamos em torno de 2 milhões e 700 mil estudantes que tiveram pela primeira vez acesso ao ensino superior privado. Além disso, tivemos uma política muito clara no que se refere à lei de cotas. Fizemos parcerias também, fizemos parcerias e uma delas, que eu muito me orgulho, foi a parceria que nós realizamos com o Sistema S, especialmente com o Senai, criando e financiando os institutos de inovação e os institutos tecnológicos. A presidenta também lembrou o filme Que Horas Ela Volta, que trata de inclusão social e acesso à educação. Muita gente aqui assistiu o Que Horas Ela Volta. O Que Horas Ela Volta é um pouco a história que nós estamos aqui discutindo, que é a história de uma oportunidade, da mudança que essa oportunidade produz nas pessoas, não só no acesso à educação, mas produz também na autoestima. Então, esse é um programa, a Hora do Enem, para as Jéssicas, homens e mulheres do nosso país. E durante este evento sobre o Enem, o ministro da Educação falou também sobre outros programas que estão em andamento. As inscrições do Enem e do Pronatec estão acontecendo para começar as aulas 1º de maio. São 2 milhões de vagas, 2 milhões, 25% a mais do que o ano passado. E os trabalhadores que quiserem vão ter que procurar as redes para se inscreverem. Então, estou pedindo para dar espaço para falar do Pronatec. Nós temos o E-Pronatec e Pronatec à distância esse ano, com uma tecnologia extremamente avançada. Temos o Pronatec e Eja, para a educação de jovens e adultos, quer dizer, ensino técnico, ensino de jovens e adultos. Temos várias inovações, vamos fazer acompanhamento de egressos, enfim. E hoje, na base aérea de Brasília, a presidenta Dilma Rousseff conheceu a maior e mais moderna aeronave projetada e fabricada no Brasil. É o Cargueiro Militar KC-390. Um gigante que coloca o Brasil na vanguarda da tecnologia aeronáutica. O Cargueiro KC-390 foi apresentado hoje na base aérea de Brasília. O avião foi projetado pela Força Aérea Brasileira e está sendo fabricado pela Embraer, com participação da Argentina, Portugal e República Tcheca. O contrato com a FAB prevê a aquisição de 28 aeronaves, no valor de R$ 7,2 bilhões e vai gerar 8.500 empregos. O modelo vai substituir os atuais Hércules C-130. Este é o maior avião já fabricado no Brasil. Tem capacidade para transportar 26 toneladas de carga, inclusive helicópteros e veículos. Ele voa a uma velocidade de 870 km por hora. No transporte de tropas, o KC-390 pode levar 80 soldados equipados ou 66 paraquedistas, que podem saltar tanto de portas laterais quanto da rampa de carga. Para resgate, o modelo comporta até 74 macas hospitalares. O avião pode ser usado ainda para reabastecer helicópteros e caças em pleno ar. A apresentação contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do ministro da Defesa, Aldo Rebelo. É, sem dúvida nenhuma, algo que deve nos orgulhar. Como brasileiros, é uma prova que a engenharia brasileira e as empresas brasileiras, juntamente com a indústria de defesa e a política de defesa nacional, elas são capazes de gerar uma grande vantagem para o país. A presidenta lembrou ainda que o modelo é único no mundo, por isso deverá ser adquirido por outros países. É um produto extremamente robusto, um produto que tem grande capacidade estratégica pelo tamanho do que ele é capaz. É um feito, sem sombra de dúvida, da engenharia nacional, da empresa Embraer, que é uma empresa que estruturou esse produto e também articulou um conjunto de empresas brasileiras que participaram do seu desenvolvimento, que participarão da sua produção. Ao final da visita, a presidenta Dilma conversou com jornalistas e disse que não é possível retomar o crescimento econômico do país sem democracia. É impossível, nenhum governo conseguirá governar o Brasil se não tiver um pacto pelo diálogo, pela estabilidade política. É por isso que é extremamente grave que, desde o início do meu segundo mandato, primeiro pediram recontagem de votos, depois falaram que as urnas tinham problema, fizeram auditoria nas urnas, não apareceu problema nenhum. Depois, sistematicamente, tentaram construir mecanismos para me tirar do governo. Um é esse processo de impeachment com base nas chamadas pedaladas fiscais de 2015, que não foram julgadas pelo TCU nem pelo Congresso, foram apresentadas sexta-feira. Eu tenho um processo de impeachment por algo que não foi apresentado. Não tem estabilidade sem democracia. Não tem crescimento econômico sustentável sem democracia. Não tem esse resgate que nós temos de fazer da população brasileira. E aí, não dá para uma parte da população achar o seguinte, que Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, Fies, é algo que só beneficia uns poucos, não beneficia a todos. O relatório com a recomendação de arquivar ou dar continuidade ao processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff deve ser entregue amanhã na comissão que analisa o pedido de impedimento instalada por decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Ao vivo do Congresso Nacional, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Depois de apresentar o relatório na comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, o relator, deputado Jovair Arantes, deve conceder vista aos deputados. Isso quer dizer que ele deve dar um prazo para eles analisarem o relatório antes da votação. Na segunda-feira, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, apresentou a defesa da presidenta Dilma Rousseff. Cardoso afirmou que os vícios desse processo começaram no momento em que o pedido de impedimento foi aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é investigado pela Operação Lava Jato, é réu no Supremo Tribunal Federal e enfrenta um processo no Conselho de Ética do Legislativo. Ilegalidade se discute sempre. Ofensa à Constituição, ela se discute sempre. O fato de alguém ter maioria ou não ter maioria, isso é uma questão eventual do Parlamento. Agora, com direito não se transige. Houve desvio de poder. Há ilegalidade no processo. Esse processo foi instaurado como vingança. Ele não tem base, é desvio de poder. Figura clássica. Ou seja, peguem qualquer livro de direito administrativo. Vocês verão lá um capítulo chamado Desvio de Poder. Claro. Peguem manuais, peguem monografias. É uma figura clássica que vem do direito francês. Eu nunca posso usar uma competência para atingir um... para me vingar de alguém, para retalhar alguém. Isso ficou evidenciado. A própria imprensa disse isso, documentou isso. Todo mundo soube. É notório. O ministro José Eduardo Cardoso disse acreditar que a comissão vai acatar o pedido da defesa e arquivar a representação contra a presidenta, que nas palavras dele, é um processo viciado e que não se sustenta. Não há base nenhuma para esse impeachment, o processo é ilegal, não há justa causa, não há crime de responsabilidade, não há atentado à Constituição, não há nada. O que se usa é um discurso retórico que, evidentemente, qualifica uma ruptura com o Estado democrático de direito caso, eventualmente, venha a se consumar um impeachment. O ministro José Eduardo Cardoso criticou ainda a diferença de tratamento na Câmara dos Deputados entre o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff e o processo que pode levar à cassação do mandato do presidente da Casa, Eduardo Cunha. A presidenta Dilma Rousseff foi notificada do processo contra ela no dia 17 de março. A partir daí, começou a contar o prazo que ela tinha para apresentar a defesa aqui na Câmara. Esse prazo não é contado em dias, mas em sessões da Câmara, que são marcadas pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha. O deputado convocou sessões, inclusive, para as sextas-feiras, dia em que, normalmente, os deputados não se reúnem. Com isso, o processo contra a presidenta pode estar concluído em aproximadamente um mês a partir da notificação. Já a representação contra Eduardo Cunha foi apresentada no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados no dia 13 de outubro do ano passado, portanto, há quase seis meses atrás. E hoje, o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, disse que o governo está discutindo com partidos aliados uma nova repactuação. O que eu acho positivo é que esses partidos estão discutindo a nova repactuação, a nova coalizão partidária e tudo o que for necessário para fazermos essa repactuação. Porque eu estou preocupado com o pós, as condições de governabilidade. Portanto, estou seguro que esse está sendo o caminho, é o melhor, é o mais republicano, é o mais correto e quem conhece a presidenta sabe que ela não vai fazer barganha nenhuma para arrumar a voto aqui. Nós temos que atuar e estamos atuando de forma republicana, discutindo os espaços dos partidos. Isso é a República Brasileira. Portanto, não estamos fazendo nada que não seja dentro do republicanismo brasileiro. E a entrega do relatório do deputado Jovair Arantes na comissão que analisa o pedido de impedimento está marcada para amanhã às duas horas da tarde. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Boa noite. E o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que receba um pedido de impedimento do vice-presidente Michel Temer e envie o caso para análise de uma comissão especial a ser formada na casa. A decisão atende ao pedido do advogado Mariel Marley Marra, de Minas Gerais, que acionou o STF para questionar decisão de Cunha, que arquivou uma denúncia que ele apresentou contra Temer em dezembro do ano passado. A Comissão Pastoral da Terra, grupo ligado à CNBB, defendeu em nota a democracia e repudiou o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, o momento é de crise, de disputa pelo poder e de partidarização de setores do Judiciário e da Polícia Federal, o que representa um retrocesso inaceitável. E os professores universitários brasileiros divulgaram uma carta aberta à comunidade acadêmica internacional para denunciar um grave processo de ruptura da legalidade atualmente em curso no Brasil. A carta, assinada por mais de 4 mil docentes e pesquisadores, destaca que no Brasil há uma instrumentalização política do discurso contra a corrupção para desestabilizar um governo democraticamente eleito. Os professores também criticam a atuação do juiz Sérgio Moro, que segundo o documento, tem maculado a Operação Lava Jato pelo uso constante e injustificado de medidas que a legislação brasileira estabelece como excepcionais. E em um programa da TV Brasil, o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, falou sobre o atual momento do Brasil e também as investigações de desvios na Petrobras. Em entrevista ao programa Brasilianas na TV Brasil, o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, comentou sobre o atual momento do Brasil. Disse que as disputas políticas estão assumindo um aspecto de intolerância motivadas por questões partidárias. O impacto é de, vamos dizer, uma onda, por que não dizê-lo, de ódio, que está tomando conta da sociedade. Essa onda de ódio não diz respeito necessariamente à percepção de corrupção, me parece que ela é anterior a isso. Ela diz respeito, na verdade, a insatisfações de ordem política, de escolhas políticas, principalmente no que diz respeito àqueles que foram derrotados nas eleições de 2014. E, de certa forma, a corrupção serve de veículo apenas para essa insatisfação. Ou seja, na verdade, utiliza-se muito o fenômeno da corrupção como um fenômeno que legitimaria essa onda de exaltação. O ministro da Justiça também falou sobre as investigações de desvios na Petrobras e os reflexos na economia. A grande preocupação que se deve ter hoje com a Lava Jato não é nem tanto, vamos dizer, com perda de empregos, com o fechamento das empresas da construção civil. É muito mais grave se nós olhamos numa perspectiva futura. A construção civil, se ela entrar em colapso hoje, ela deixará o Brasil estagnado pelos próximos 10, 15 anos. Isso. Por quê? Porque todas as obras de infraestrutura hoje dependem dela. O Brasil detém um ativo tecnológico enorme com essas empresas. O ministro Eugênio Aragão comentou também sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na defesa dos princípios constitucionais no Brasil. Continuo acreditando que o Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão da justiça em que a gente deve ter a maior confiança, porque é o órgão de cúpula e as pessoas que ali estão já mostraram em vários episódios na vida nacional que não estão a favor deste nem daquele outro governante ou deste ou daquele ator político, na sua grande maioria. E no programa Roda Viva, da TV Cultura, o atual momento do Brasil também foi debatido nesta segunda-feira. O convidado foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, que condenou a divulgação à imprensa no mês passado de conversa da presidenta da República com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo juiz Sérgio Moro. Moro é responsável, na justiça de primeira instância, pelo processo da Operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. A divulgação é condenável a todos os títulos, já que nós temos uma lei que impõe o sigilo e houve a divulgação do objeto da interceptação telefônica. Agora, o conteúdo também é algo super desagradável, para dizer o mínimo. A Polícia Federal desarticulou hoje um esquema de fraude no programa Minha Casa Minha Vida na Paraíba. Segundo informações da polícia, foram feitos financiamentos para casas que sequer existiam, todas na cidade de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. O prejuízo para a Caixa Econômica Federal chega a R$ 5 milhões. O porto de Cabedelo, também na Paraíba, vai receber investimentos de R$ 3 milhões para a modernização do acesso ao complexo portuário. Com as obras, a capacidade de operação vai ser ampliada em 30%, permitindo que mais navios e cargas sejam movimentados. O anúncio foi feito nesta feira, que reúne, até quinta, mais de 50 mil profissionais e tem 600 marcas dos setores de transporte de cargas, logística e comércio exterior em exposição. De acordo com o ministro da Secretaria de Portos, Hélder Barbalho, o porto de Cabedelo, na Paraíba, vai receber R$ 3 milhões em investimentos para modernizar a sinalização e o acesso ao porto. Nós estamos fazendo parcerias com os portos do Brasil para garantir que os mesmos estejam adequados e prontos para ampliar a sua capacidade de operação. Com este investimento do governo federal junto com o governo estadual da Paraíba, permite-se que a sinalização do porto de Cabedelo viabilize a navegação em 24 horas ao dia, com isto aumentando a capacidade de operação portuária, garantindo com que o porto esteja adequado. O Plano Nacional de Logística Portuária prevê injetar R$ 51 bilhões no setor até 2042, mais de 90% recurso privado. Nos primeiros meses deste ano, já foram autorizados quatro novos investimentos em terminais de uso privado, que somam quase R$ 1 bilhão e R$ 400 milhões. Um no Maranhão, dois no Rio de Janeiro e um em Rondônia. Nós estamos leiloando no arco norte do Brasil, entendendo que o Brasil precisa encontrar um novo caminho de escoamento da produção por uma área que seja mais próxima dos mercados de destino final, seja a América, a Europa ou a Ásia. E desta feita, estamos prevendo para o próximo dia 9 de junho as seis áreas do Pará. Três elas em Outeiro, uma em Vila do Conde e outras duas em Santarém. E além dos portos, outros setores também já recebem investimentos. A ideia é interligar os modais, ferrovias, hidrovias, rodovias, portos e aeroportos, para melhorar o escoamento da produção nacional. Pensando nessa integração, o governo estuda a opção de fazer os próximos leilões de concessão de portos e ferrovias de forma simultânea. Nós estamos pensando já em fazer a integração das concessões de portos e de ferrovias, para que elas fiquem já na cadeia ligadas. Então, é uma direção só, né? Você tem a ferrovia e a ferrovia sem o porto, ela não funciona. Da mesma forma, é um leilão que se fosse integrado com os dois modais. Agora, vamos falar de Olimpíadas. Um equipamento vai monitorar as condições do tempo, do vento e do mar na Baía de Guanabara. O investimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é de mais de 2 milhões de reais para unificar os serviços meteorológicos nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Céu claro e mar tranquilo, cenário perfeito no Rio de Janeiro para aproveitar o mar. Ou será que não? Para saber ao certo se a situação das marés, ondas e correntezas está favorável, é preciso contar com a ajuda de equipamentos específicos, como essa boia meteorológica, que possui sensores que ficam embaixo da água. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação adquiriu três dessas boias e colocou o sistema à disposição da organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A operação e manutenção dos equipamentos são feitas pela Marinha do Brasil. As boias, especificamente, eram necessárias para ampliar a cobertura de informações nas áreas onde as competições vão acontecer. Dependendo das condições climáticas, uma prova olímpica pode ter o local alterado ou até mesmo ser cancelada. É o caso, por exemplo, das disputas da vela, que só acontecem se tiver vento. Além disso, as condições do tempo influenciam diretamente no desempenho dos atletas que competem ao ar livre. Por isso, é importante que as informações meteorológicas sejam as mais detalhadas possíveis. Aqui a informação que a gente fornece é a informação, vamos dizer, games time. É a informação para os jogos mesmo. Então, é a informação que vai orientar a preparação das equipes na competição em si. Duas boias estão instaladas na Baía de Guanabara e a outra será colocada no mar de Copacabana, onde ocorre a prova de maratona aquática. Movidas a energia solar, as boias colhem de meia em meia hora dados sobre o ar, ventos, água e ondas. As informações são transmitidas para o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, que fica em Brasília, por meio de um chip. Mas as boias não são os únicos aparelhos responsáveis pelo monitoramento do clima durante os jogos. Uma força-tarefa com 10 órgãos meteorológicos das três esferas de governo, uniu equipamentos e informações para ampliar a precisão das previsões do tempo. Uma plataforma digital foi criada com o mapa da cidade, que dá acesso às informações de todos os órgãos. O que a gente está fazendo no Rio de Janeiro, que a gente quer deixar como legado para a cidade, e tudo dando certo, que dará certo, a gente vai tentar usar isso em outras cidades, em outros estados do país, é justamente essa integração das informações. Os Jogos do Rio contarão com três estações meteorológicas espalhadas pela cidade, que vão fornecer vários boletins ao longo dos dias. Depois do evento, as previsões mais precisas beneficiarão diretamente as atividades dos portos e aeroportos da cidade. Já as boias serão utilizadas por um projeto de monitoramento do governo federal, o CINCOSTA, que conta com o apoio da Marinha e busca prever impactos das mudanças climáticas, além de alertar para eventos extremos como furacões. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto